E no Parceragens de hoje, Carol Gualberto e Fernando Merlino. Ei, Carlinhos! Vamos lá! Bom demais! O vento que sopra, refresca a alma Trazendo um cheiro de terra molhada Ilumina o corpo que inteiro saltita Piruetas, remexos, estrelas amigas Meninos correndo, família em festa É largo abraço na casa modesta O vento renova a fé e o sorriso Pela doce presença do espírito amigo Sinto o meu corpo girar feito um catavento Mistura de cores e donos, de gingas e canções Quero ver o meu corpo pisar no rastro do vento Uma vela e saraua marcando esse tempo O vento que sopra, refresca a alma Trazendo um cheiro de terra molhada Ilumina o corpo que inteiro saltita Piruetas, remexos, estrelas amigas Meninos correndo, famílias em festa É largo abraço na casa modesta O vento renova a fé e o sorriso Pela doce presença do espírito amigo Sinto o meu corpo girar feito um catavento Mistura de cores e donos, de gingas e canções Quero ver o meu corpo pisar no rastro do vento Uma vela e saraua marcando esse tempo Quero ver o meu corpo girar feito um catavento Mistura de cores e donos, de gingas e canções Quero ver o meu corpo pisar no rastro do vento Uma vela e saraua marcando esse tempo Obrigado, Carol Valeu, Carlinhos Valeu